É, essa mina é fofoqueira mesmo, hein Tá sabendo mais da minha vida do que eu Ei fofoqueira, entra a mina fofoqueira Eu não te aguento mais Todo dia uma fofoca É um tal de leve trás Leve trás, leve trás, leve trás, leve trás Outro dia uma fofoca Eu não aguento mais Leve trás, leve trás, leve trás, leve trás Outro dia uma fofoca Eu não aguento mais Leve trás, leve trás, leve trás, leve trás Outro dia uma fofoca Eu não aguento mais Entra a mina fofoqueira Eu não te aguento mais Todo dia uma fofoca É um tal de leve trás Leve trás, leve trás, leve trás, leve trás Todo dia uma fofoca Eu não aguento mais Leve trás, leve trás, leve trás, leve trás Todo dia uma fofoca Eu não aguento mais Leve trás, leve trás, leve trás, leve trás Todo dia uma fofoca Eu não aguento mais